E aí, agora já terminou, já teve mais duas compressões e não teve mais que a água. Mas tá uma dor mais leve, né? É. Já tá mais leve? Seis. Isso, Bia. Mais uma, bem comprida. Vai, vai. E mergulha. Não tem, não tem. Força. Não tem, não tem. Puxa pra você, isso. Puxa pra você e curra lá embaixo. Isso. Isso. Vai, tenta se acertar um pouquinho. Isso. Muito bem. Agora aqui abriu. Ó, agora foi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto